Tudo bem com vocês? Tio Guto está aqui mais uma vez para trazer mais uma brincadeira que você consegue fazer na sua casa. Hoje nós vamos precisar de uma vaselinha de sorvete qualquer aí que você tiver na sua casa. Se tiver um baldinho de pipoca bonito assim, ó. E se tiver também uma caixa de sapato vazia, você pode usar qualquer material que você tenha disponível aí na sua casa. Vamos precisar também de bolinhas. Cinco bolinhas. Ah, Tio Guto, mas eu não tenho bolinhas pequenas aqui na minha casa. Você pode construir, pode fazer bolinha de papel aí, passar uma fitinha. Você pode usar também plástico, o resto aí de uma sacolinha, de um saco plástico aí dá para fazer também uma bolinha. Ou pode usar tecido, pedaços, retalhos para poder fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai ter 30 segundos para arremessar essas cinco bolinhas. São cinco bolinhas para a gente poder tentar acertar aqui dentro. Dentro dos nossos alvos aqui. E nesses 30 segundos a gente tem que tentar acertar a maior quantidade de vezes. Quem não conseguir acertar pelo menos 10 vezes, tem que fazer 10 polichinelos. Esse é o desafio. Tem que acertar 10 bolinhas pelo menos em 30 segundos. Beleza? Vou marcar aqui no meu relógio. Vamos ver quanto que eu vou conseguir em 30 segundos. Joguei as cinco, conto, consegui acertar só três. Eu resgato as cinco bolinhas e tento de novo. O meu tempo aqui acabou. 30 segundos já foi. Acertei mais duas. Tinha acertado três. Mais duas, cinco. Tenho que fazer os 10 polichinelos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Turma, esse foi o desafio de hoje. Faça aí na sua casa. Pode colocar um tempo maior. Pode colocar uma quantidade de bolinhas maior. Pode colocar uma distância maior também. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Valeu, turma. Tchau, tchau.